ZOMBIE APOCALYPSE Arlington Boas pessoal da Portuga na área Sejam bem vindos então aqui novamente ao nosso Farming Simulator 2019 no caso E então hoje vamos estar aqui a apresentar aqui um mapa Aqui que é a Fazenda Santa Catarina Que foi desenvolvida lá pela Agro Mods Como podem ver ali na bandeirinha A vossa bandeirinha aí do Brasil E vamos então aqui estar aqui a dar uma explorada aqui pelo mapa hoje Vamos só aqui então comprar uma carrinha aqui Só então para passear Azul Azul E vamos comprar aqui então Pronto já deve estar na loja se não tiver nós já vai procurar então E então este mapa aqui é constituído então aqui por Por bastantes terrenos O mapa é indicado então para jogar aqui no modo online Jogando aí com os amigos não é Derivado aí então aí Os campos grandes não é Tem o que fazer para toda a gente que irá no caso para o servidor não é Ou então para jogar sozinho porque vai não é Vai que consegue dar conta disso tudo aqui Eu pessoalmente eu não consigo Vamos aqui só Não não dá para dar teleporte Então quando começa já vem então estes veículos Eu vou sair aqui por causa do barulho Já vem então estes veículos aqui Vem aqui um trator aqui Que é um ST Max aqui Já aqui com uma plantadeira Vem então aqui outro trator aqui Já com um reboque E vem aqui uma coletadeira da Massi Ferguson Acho que ela é É Acho que é uma das primeiras da Massi Ferguson Aqui do menu da loja Vamos já aqui ver É Acho que esta aqui Se eu não estou em erro 1 Não é Não 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 é esta aqui É esta aqui É esta mesmo aqui então Portanto já vem aqui então Com um valor aqui de Esse capital No caso de Maquinária Bom No caso então Vamos aqui então teleportar Até a loja Aqui então é a nossa loja Eu estou a conhecer o mapa justamente com vocês Porque eu só dei aqui uma exploradazinha pequenina Mas ainda não tinha vindo aqui até a loja não é Começamos então aqui Vamos aqui agora aqui a parte do banco Oi Ah é aqui Se começarem como novo agricultor uma coisa assim Não aparece então aqui no caso o empréstimo Nós ainda podemos pedir mais Mais um quanto não é Porquê Porque nós não temos então nenhum terreno Mesmo no inicio do jogo Nós só temos então aqui Aquela área ali em cima Que é onde então não está a nossa sede É o que nós conseguimos fazer ali E a partir dali Só conseguimos ir comprando então Um terreno por vez Que no caso nem são assim tão caros Vendo ó Começávamos aqui Ah é aqui já Já foi muito né Mas então Para começar aqui Recomendaria então Começar aqui por cima Começar aqui vinte e dois Vinte e um E depois Vir aqui então Descenda aqui Tentar fazer logo aqui A junção desses todos aí Já ficamos aí com mega terreno E este aqui O vinte e seis então Penso que seja aqui então O maior deles De novecentos e sessenta e quatro mil Tá bom Ó Aqui são pequeninos São pouquinhos Custa pouquinho Aqui então E O Ah Ó Dá para sublinhar Dá para comprarmos logo quase tudo Mas pronto Continuando aqui Oh Errou Aqui Pronto Então aqui abri o minimapa Ligar ali as ajudas Não é preciso por enquanto E ó Vamos então sair aqui Vamos sair aqui da loja Vamos então mudar ali Porque eu vi que tinha ali Uma Uma pedreira no caso Ó Vamos então só não fazer cagada aqui Capotar já a carrinha E agora começamos Opa Isso Vambora Aqui então As estradinhas aqui Vamos ver se não tem coisa Eu não vou aqui porque ó Se não me mata tudo eu acho Ah Nem vale a pena tentar né E olha só Olha lá Patrocínio A brincar Mas ó Tem aqui então Aqui Um posto Oh Não bate Não dá para interagir Não Também não dá para entrar Mas ó Uma nossa Uma escaneazinha Outra aqui Do lado Prontinha Prontinha Para arrancar E olha só Vamos aqui Só para ver se o posto está a funcionar então O link então Para baixar o mapa vai estar aí na descrição E Aqui Lá Diretamente então da página onde eu achei o modo no caso Eu achei Eu acho que fui lá num site francês Mas ele tinha a descrição em francês Mas eu vi que o mapa era brasileiro Porque ele tinha lá os créditos então A dizer que tinha sido desenvolvido lá então pela Pelos desenvolvedores lá então brasileiros no caso Mas o link vai estar aí na descrição Como já tinha dito então Para quem tem então Estado a pedir então para eu trazer aqui o farming Eu vou trazer os poucos Pouquinho a pouquinho Não vou trazer logo tudo Tudo no mesmo tempo E olha só Acabou a estrada Vamos agora aqui entrar na Oh Cagada Oh Que perigo Senão tu vai cair Mentira a rocha é que vai cair em cima de tu Vamos aqui agora Ih E olha só Tem lama Oh Cagadas Isso mesmo Vamos embora Vou deixar aqui um mini mapa Que facilita mais E olha só É isto Muitas vezes faltam muitos modos Que é aqui então Aqui é o texto do relevo da lama Não é Há muitos modos Muitos mapas bons Só que as vezes ficam Ficam um bocadinho atrás Por causa disso aí Olha só Uma ponto de pau aqui Bom Mas o que é que é isso Vamos andar de vaca Que é para não dar a caputada Se não vai parar lá em baixo E depois Ah Fudeu Mais um bocadinho de água aqui E olha só Vamos aqui então Aqui a estação do calcário Que Que aqui no caso É parecida a uma pedreira Não é Vamos aqui descer Então Vamos aqui Eu quero ver se está para agarrar Oxi Não dá Mas ó Continuando aí então Ah Se calhar se eu vier aqui Com o rebote Vai que eu consigo carregar Não é Vamos aqui Sem bater Sem fazer as cagadas padrão Olha só Olha só Damos um banho então De calcário aqui então A nossa carrinha Vamos aqui subir Aqui no monte Isso mesmo Oh oh Não Não tem como passar para ali Vamos tentar subir ali então Isso Isso Oh oh Não 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 vai Foi Vambora E olha só Já não foi bem Já agora 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 foi mais complicado Agora ficou travada Oh Isso 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 Mas então Este mapa aqui Eu gostei Gostei do mapa Além de então De ser grande Como eu tinha dito aqui Eu gosto de mapas grandes E terrenos grandes Porque o mapa pequeno Mapas mais pequeninos Eu tenho que estar sempre Com maquinário pequeno E muitas vezes Eu por exemplo A mim dá-me o sono Estar com mapas pequenos No caso Olha só Vai que já fica aqui Atolada Só que não Isso mesmo Vamos então aqui Vou então finalizar o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Então Vemo-nos então Numa outra apresentação E de algum modo Ou em algum vídeo De Farming Simulator Então é isso Não se esquece de deixar o like De deixar em um comentário E vamos reerguer O canal Então E rumo A 5 mil inscritos Até a próxima Tchau